Música Tem carnaval, tem um futebol e um violão Tô pro membro e tenho uma amiga chamada Tereza Moro, país tropical Apesoado por esse bonito, por natureza Em fevereiro, tem carnaval Tem um futebol e um violão Tô pro membro e tem uma amiga chamada Delira Diz, não meime, não meime Posso não ser um meio de líder Dizem, as raízes da boca do meu camaradinho Me respeitam Essa é a razão da simpatia, do poder e da alegria Dizem, as raízes da boca do meu camaradinho 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 São quem, são beijos, posso não ser um beijo que quer Mas saí mesmo, vou com meus amigos, meus camaradinhos Me respeitaram, mulher Essa é a razão da simpatia, dos poderes, da alergia Vai, então, vem Vai, então, vem Salvei-me, salvei-me, posso não ser um beijo que quer Mas saí mesmo, vou com meus amigos, meus camaradinhos Me respeitaram, essa é a razão da simpatia O poderes, da alergia, da alergia Vai, então, vem 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 Vai, então, vem